Juliana Lopes, essa realidade de violência também é enfrentada por homens negros, não é isso no país? Ao longo das últimas décadas, essa realidade, infelizmente, ainda não mudou. A gente tem uma pesquisa também, para além dessa, que foi feita pelo Instituto Datafolha, com a Nexus, que é inclusive uma das maiores do tema, a maior do tema já feita aqui no país. Tem uma pesquisa que saiu hoje, também divulgada pelo Instituto Sou da Paz, que faz uma observação, inclusive, sobre violência, a questão das armas no país, que mostram que homens negros representam cerca de 80% das vítimas de homicídio por arma de fogo. O homem negro tem três vezes mais chances de morrer por um tiro, depois de um tiro, do que um homem branco. E isso mostra, Leandro, as vulnerabilidades que a gente precisa observar, não só no dia de hoje, dia da consciência negra, como no Brasil como um todo, no ano inteiro. As vulnerabilidades que estão suscetíveis à população negra. Quando a gente junta a questão da cor da pele com as questões sociais no país, a gente vai ver esse recorte de piora, de um índice pior para a população negra, em vários cenários. Na questão da evasão escolar, de violência doméstica, a questão da juventude negra, desses homens que a gente está falando aqui, a maioria tem entre 15 e 20 anos. Então, são homens muito jovens, vítimas da violência armada no país. Por que a gente fala que isso é importante? Porque tem a ver com uma questão histórica do país, de mais de 300 anos de escravidão e de ausência de política pública. E quando nós estamos falando de políticas públicas importantes para reverter esses vários cenários, são políticas públicas específicas. Então, quando a gente levanta aqui a importância, por exemplo, de uma lei de cotas, é exatamente sobre isso que estamos falando. A população negra tem questões específicas que precisam ser observadas pelas autoridades e, a partir disso, uma construção de políticas públicas para reverter esse cenário de violência, da questão da evasão escolar, da questão que envolve, inclusive, a saúde de mulheres e homens negros, tudo isso precisa de política pública específica e é por isso que a gente ressalta aqui a importância disso. No Congresso Nacional, a gente teve uma discussão muito recente sobre a continuidade da revisão da lei de cotas e, nesse ponto, foram levantados vários argumentos sobre ah, mas o problema do Brasil é social, não é só social, tem uma questão racial envolvida e é importante ressaltar sobre vulnerabilidades nesse dia. Quisera a gente, Leandro, levantar só as potências e as belezas da identidade negra no dia da consciência negra, mas não é essa a realidade e é importante levantar todos esses números que dizem respeito às vulnerabilidades da população. E aí